Música Estou com a vontade aqui Oh que beleza, obrigado São Beto Beto para caminhão é Orvide, não tem comparação Beto para caminhão, um pouco Porto Alegre, um todo Música 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 Só deu pau na embreagem ali, estamos trocando embreagem, já deve ser o canto lá O canto está no chão A galera reuniu aqui, agora vai mais outro céu na embreagem Música 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 Música